Olá, eu sou Marcos Serafim, sou aluno do curso de doutorado no programa de pós-graduação ensino de ciência e matemática da UBRA e orientado da professora Letícia Lopes. O título do meu trabalho é Guimificando a Matemática, Desafios na Educação Remota. O ensino devido ao afastamento social e aulas presenciais suspensas, isto é uma consequência de decretos municipais e estaduais que acabaram suspendendo a aula praticamente desde o mês de abril até o mês corrente, isso devido à pandemia do coronavírus, fez então com que o ensino passasse por adaptações e alterações. E uma das principais alterações foi o surgimento e implementação de aulas online, tanto nas escolas município quanto nas escolas da rede estadual. E um grande desafio tem sido fazer com que os alunos apresente adesão a este modelo de ensino. Então, nesse sentido, a gamificação surge como uma resposta a esse desafio de fazer com que o nosso aluno venha para a aula online. A gamificação, ela consiste na introdução, na utilização de elementos de jogos adaptados ao ambiente da sala de aula, ou seja, não é trazer o jogo pronto para a sala de aula, mas se apropriar de elementos que fazem parte do jogo, como, por exemplo, um feedback imediato, o cenário no qual o jogo acontece, a competitividade, o ranqueamento, né, que são alguns elementos com os quais a gente está acostumado no mundo dos jogos, e isso acontece com qualquer tipo de jogo, e trazer então para o ambiente da sala de aula. Resumidamente, é nisso que consiste a gamificação. O objetivo desse trabalho consistiu em verificar a aplicabilidade da gamificação como estratégia no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Eu já tenho a vivência da gamificação em ciências de longos anos. Na verdade, grande parte do meu trabalho de mestrado foi voltado para esse sentido, a temática era em cima da utilização de jogos em sala de aula, mas em biologia. No município de Caxias do Sul existe uma particularidade que nós fazemos concurso para ciências e matemática, então nós professores de ciências ensinamos matemática também. Então, eu não tinha ainda tido a oportunidade de aplicar, de aplicar a gamificação nas aulas de matemática. Então, esse foi, por isso, o objetivo geral para testar em matemática se a gamificação é tão eficiente quanto ela é nas aulas de ciências. Além disso, como objetivos específicos, foi buscado revisar conjuntos numéricos, conjunto de números inteiros com os alunos da turma de sétimo ano e conjunto dos números reais com os alunos da turma de ensino no nono ano. Desenvolver habilidades de socialização, que é algo, que é uma consequência natural do afastamento social, é a perda de socialização e, com isso, habilidades de socialização também podem acabar sendo perdidas. E estimular a criatividade do aluno. O trabalho foi desenvolvido, então, com duas turmas de ensino fundamental, uma de sétimo e uma de nono ano, na disciplina de matemática em uma escola da rede pública municipal de Caxias do Sul. Os alunos, eles tiveram que desenvolver um jogo de cartas envolvendo números racionais, números racionais, os alunos do sétimo ano e números reais, os alunos do nono ano. O procedimento aconteceu da seguinte maneira. Numa aula, numa semana, nós temos encontros semanais. Na semana anterior, então, foi pedido aos alunos que desenvolvesse um jogo com dez cartas, um conjunto com dez, desculpa, um conjunto com vinte cartas, divididas em dez cartas negativas e dez cartas com números positivos. E eles deveriam trazer essas cartas na aula da semana seguinte. Como o sétimo ano ainda se encontra no processo de construção de conhecimento, eu revisei com eles rapidamente o que seriam números racionais e fiz a seguinte instrução, a seguinte recomendação, que eles precisavam incluir números que eram frações e números decimais, ou como eles costumam chamar, números com vírgula. Então, eu disse o seguinte para eles, olha, vocês vão fazer dez cartas com frações, três, cinco positivas e cinco negativas. E dez cartas com números racionais, com números decimais, cinco positivos e cinco negativos. Já com a retomada do nono ano, não precisou fazer toda uma retomada. Eu só precisei lembrar que quais números faziam parte do conjunto dos reais e eles foram instruídos a produzir, então dez cartas positivas e dez cartas negativas. Eu também produzi as minhas cartas. Eu fiz dois conjuntos, cada um deles com vinte cartas. Vinte cartas com números racionais para poder usar com o sétimo ano e vinte cartas envolvendo números reais para jogar com a turma do nono ano. Foi estabelecido como regra que o maior número venceria a disputa, venceria a rodada. Nós fizemos algumas rodadas para poder escolher o vencedor. Nós fizemos três partidas em cada turma, a primeira com três rodadas, a segunda com cinco rodadas e a última partida com três rodadas. Eles embaralhavam as cartas e escolhiam uma sem olhar. Puxavam o primeiro do baralho, mostrava na câmera. Eu lia o número de cada um e eles tinham que comparar, decidir quais números eram os maiores. Eram eliminados os menores números até que sobrasse o maior número e aquele era o vencedor da rodada. Quem ganhasse mais, obviamente, seria o vencedor. O trabalho se mostrou muito eficaz no sentido de estimular os alunos a fazer a comparação de números, trazendo conceitos da reta numérica. Eles revisaram, por exemplo, o pessoal sétimo ano revisou que normalmente ou muitas vezes o número inteiro vai ser maior que um número racional. Comparar, por exemplo, o número um com o número 0,5. É óbvio que o número um vai ser maior. Então esse tipo de comparação se mostrou muito eficaz. Nós conseguimos atingir uma porcentagem em torno de 25% dos alunos, o que é um grande feito quando se leva em conta que poucos alunos estavam participando. Por exemplo, o pessoal do sétimo ano, a turma tem 31 alunos. Oito estiveram presentes. Então isso, comparado com outras semanas que eu tinha quatro ou cinco alunos presentes, foi considerado um ganho. A questão das câmeras. Uma grande dificuldade que nós enfrentamos com essas turmas da escola do município é fazer com que existem as câmeras abertas na hora das aulas. Inclusive alguns professores precisavam solicitar a intervenção da direção da escola nesse sentido, para fazer com que os alunos tenham suas câmeras abertas. E foi algo que foi extremamente fluído na hora que nós utilizamos os jogos. Eles deixaram as câmeras abertas espontaneamente para que pudesse participar da sala de aula. A comunicação entre eles. Eles se comunicaram muito durante o jogo, corrigindo os colegas, um explicando para o outro porque que tinha ganhado a rodada e assim por diante. Então houve o resgate das habilidades de comunicação. Um fato interessante aconteceu com os alunos retardatários, ou seja, aqueles que tinham perdido a aula da semana anterior, eles estavam completamente perdidos ali na aula, não sabiam o que estava acontecendo. Alguns deles perguntaram, eu expliquei o que estava acontecendo, eles desligaram a câmera para ser bom. Eles saíram da aula, saíram da sala e não vão voltar. Eles, uns 5 minutos, 10 minutos depois, acabaram voltando. Eles usaram o tempo para produzir rapidamente as suas cartas e poder participar do jogo. Então foi um ponto positivo. Foi aplicado o questionário no final. Esse questionário serviu para medir o grau de satisfação dos alunos com os jogos. Então aqui é uma foto dos jogos que eu produzi. Esse aqui é do sétimo ano, esse aqui do nono ano. Os jogos são atrativos aos alunos, isso foi mostrado. Poderia ter feito até algo diferente se fossem aulas presenciais, dividido em grupos, fazendo rodadas nos grupos, tirando os campeões do grupo, para fazer mais rodadas até sair o grande campeão. É uma sugestão que eu pretendo seguir no momento futuro. A gamificação na ambiente virtual se mostrou possível de fazer e extremamente eficaz na revisão e na fixação do conteúdo, requerindo estudos futuros para confirmar a eficácia dela na apresentação de conteúdos novos, que é a temática do meu trabalho, da minha tese de doutorado. O uso da gamificação na sala de aula com tecnologias de informação e a eficácia delas não só na fixação e revisão, mas também para a introdução de novos conteúdos. E termino então deixando o meu contato e o contato da professora Letícia. Muito obrigado.